Olá, estudantes! Estamos aqui eu, Sheila, coordenadora de línguas estrangeiras, e a Karine. A gente vai fazer alguns comentários das questões do Enem de inglês e espanhol. Bom, a prova de língua estrangeira foi muito dentro do previsto. A gente sabe que o Enem cobra bastante interpretação de texto dos candidatos, uma visão geral da língua. Procura ver se o candidato entende o contexto da língua, consegue compreender aspectos culturais também do idioma, a partir de diversos tipos de texto, como literário, notícias, tirinhas, enfim. Então, o Enem desse ano não traz surpresas nesse sentido, vem muito forte na interpretação de textos. E os nossos estudantes, estudantes aqui do Sigma, então, estavam muito preparados para esse tipo de questão, porque a gente fez, ao longo do ano, várias provas nesse modelo, vários simulados. Então, a gente ficou bem feliz de não termos muitas surpresas com relação às questões de língua estrangeira. Eu vou comentar a questão 2, de língua inglesa. O texto fala sobre a influência do Instagram na vida do seu usuário. E ali, na questão, ele diz o seguinte, o termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por... Quando a gente olha para o texto, já no segundo parágrafo, ele traz algumas palavras-chave do que quer dizer essa palavra downsides. Mesmo que a gente não conheça, ele liga essa palavra a... Então, quando a gente se sente down, quando a gente se sente insecure, isso mexe o quê? Com a nossa autoestima, com a nossa ansiedade. E aí, olhando as opções, a gente tem como opção correta a letra D. O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por provocar a ansiedade nos adolescentes. Então, tem no gabarito letra D. Me chamo Karine Gomes, sou professora de língua espanhola. E assim como a Sheila disse, de fato, mais uma vez, vem mostrando a importância que é do entendimento e conhecimento de ler e interpretar diferentes gêneros de textos em línguas estrangeiras. E o espanhol, mais uma vez, trouxe aí, sem nenhuma novidade aparente, o estilo de questão. Não apareceu nenhuma questão de gramática. Todas as questões trazendo o conhecimento e a competência que se refere ao entendimento de textos, a compreensão de textos, com acesso à informação a outras culturas e grupos sociais. Então, nós vamos ler aqui a questão número 5, que fala um pouco sobre as línguas originárias do México. E bem interessante, porque ele traz um elemento, a figura, que eu sempre comento com os alunos, observar não só o que está escrito, mas também a figura, qualquer tipo de imagem que possa aparecer. E aí, traz aqui um pequeno texto, mostrando uma linguagem típica mexicana. E a pergunta, esse cartaz tem a função social de defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. Bom, e a opção correta da questão número 5 é a letra E. O texto em espanhol, com a pergunta em língua portuguesa. Então, mais uma vez, sem muitas novidades. Gracias chicos, suerte e éxito em La Proibada. Um beso. Bye guys, good luck.